CBF e clubes vão definir protocolos de volta das torcidas antes de conversas com governantes. Camila Yunis. Depois de seis meses longe dos estádios, torcedores celebram a possibilidade de voltar a ver os times do coração bem de perto. O Ministério da Saúde aprovou o projeto da CBF para a reabertura parcial das arquibancadas. Pela proposta, o retorno ocorrerá inicialmente com 30% da capacidade. Para a retomada, cada estado e município deverá determinar os próprios protocolos sanitários. O secretário-geral da CBF, Walter Feldman, diz que a próxima etapa é consultar clubes e federações antes de levar as sugestões aos governantes. Consultar os governadores, prefeitos, secretários de saúde, municipais e estaduais, para termos aí sim uma avaliação sanitária de cada cidade onde se realizam jogos do nosso Brasileirão. Ou seja, é um projeto coletivo, é um plano conjunto que tem todo um processo sistêmico, integrado e gradual. Os protocolos de reabertura dos estádios serão determinados entre os times de futebol e a administração local, envolvendo os setores da saúde, da segurança pública e outros necessários para a implementação e fiscalização. Para a infectologista Raquel Stuck, o retorno do público aos estádios ainda é prematuro. Não teremos vacina no curto intervalo de tempo, então não é o momento que as autoridades possam favorecer que haja aglomeração de pessoas. Se ele for, ele deve levar mais de uma máscara com ele para trocar a máscara durante o jogo. Ele deve levar álcool em gel e ele deve poupar do seu contato depois as pessoas que têm maior risco de adoecer gravemente. No Rio de Janeiro, a Prefeitura e a Federação Carioca trabalham com a possibilidade do jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã ser aberto ao público no dia 4 de outubro. A volta ainda aguarda a Val da CBF.